Olá amigos, olá amigas do canal Eldes Alves, chegando com a nossa tradicional agenda de lives. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal para acompanhar a mais completa agenda de lives do Brasil. Porque aqui você encontra lives de cantores nacionais, regionais, bandas de forró, cantora de prega e muito mais. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Sem mais demora, vamos à agenda de hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro. Às 16 horas, tem a banda de rock Sepultura, no seu projeto Sepo Quarta, pelo site Sepultura.com.br. Às 19 horas, tem The Live Show, do meu amigo Marcio Fran Costa, recebendo Jason Costa, do Piseiro Moral, de Lagoa de São Francisco. Você pode acompanhar pelo Facebook MCTV de Piripiri. Às 19 horas, tem a cantora Sara Jani, no Vamos Abrir a Roder. E o convidado de hoje é o jornalista e escritor Ricardo Samuel. Você pode acompanhar pelo Instagram, arroba oficial Sara Jani. Às 19 horas, tem a grande cantora da MPB, PT Espíndola, no projeto Em Casa com Sesc, pelo Instagram Sesc Ao Vivo e YouTube Sesc SP. Às 20 horas, tem a querida Nathalie Vox, na live pra cantar Sorrir e Bebê. Participação de Renata Falcão, uma grande revelação da música imperdível, pelo canal Nathalie Vox. Às 21 horas, tem a live mais esperada do Diguer, é o bate-papo musical com a Manu, recebendo hoje um dos maiores cantores do forró, Batista Lima, pelo Instagram ManuOficial e BatistaLimaOficial. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal pra acompanhar a mais completa agenda de lives. E até o próximo vídeo!